Veja nesta edição, milhares de leitos de internação do SUS foram desativados no Brasil. Tensão e expectativa na preparação para as provas do vestibular. Ações educativas marcam programação da Semana Nacional do Trânsito. Monsenhor Raimundo Possidônio toma posse no Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Bispo de Abaitetuba é transferido para a Diocese de Santarém. Sim, eleitores paraenses devem estar atentos às mudanças nos locais de votação. E conheça o borboletário do Mangal das Garças em Belém. Nazaré Notícias desta quarta-feira, 19 de setembro, já está no ar. A edição de hoje do Nazaré Notícias começa falando de problemas no campo da saúde. Segundo o levantamento do Conselho Federal de Medicina, com base em dados do Ministério da Saúde, quase 24 mil leitos de internação do Sistema Único de Saúde foram desativados entre outubro de 2005 e junho de 2012. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. Então, Marcos, uma informação que não agrada nem o pouco à população brasileira, uma vez que a imprensa nacional divulga que centenas de pessoas estão jogadas em corredores de hospitais públicos sem leitos, principalmente quando eles vêm do SUS. Entre as especialidades mais atingidas com corte, segundo a análise, estão a psiquiatria, com menos 9.297 leitos, a pediatria, com menos 8.979 leitos, a cirurgia geral, com menos 5.033 leitos, e a clínica geral, com menos 4.912 leitos. O Ministério da Saúde aponta falhas nesse estudo feito pelo Conselho Federal de Medicina e pede ao Conselho que esse levantamento seja novamente refeito, uma vez que, nos últimos 8 anos, são registrados que mais de 40 mil leitos estão desativados. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. E ainda sobre saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar determinou que os planos de saúde devem criar suas próprias ouvidorias. O objetivo é que os assegurados dos planos de saúde tenham um canal de relacionamento com as empresas, melhorando assim a mediação dos conflitos. As ouvidorias que serão criadas pelas operadoras de plano de saúde deverão ter estrutura específica para atender os usuários, como a pessoa especializada na área. As ouvidorias dos planos deverão dar respostas objetivas se o usuário tem ou não direito ao que está pedindo ou reclamando. A ANS é quem vai estipular as regras para a criação das ouvidorias nos planos de saúde. Para isso, está recebendo sugestões de qualquer pessoa por meio de consulta pública. O prazo para respostas das solicitações será de 7 dias úteis. A consulta pública está aberta para receber sugestões de qualquer pessoa ou empresa até 18 de outubro. Maiores informações pelo site da ANS www.ans.gov.br. E ainda falando sobre saúde, na próxima semana no município de Santarém, no oeste paraense, haverá um mutirão de saúde da ONG Sorriso do Brasil. Serão realizadas 60 cirurgias corretivas em crianças e adultos portadores de lábio leporino. A iniciativa tem o apoio da Secretaria de Saúde Pública do Pará e de empresas nacionais e estaduais. A triagem dos pacientes acontecerá na próxima segunda-feira, a partir das 8 horas, na Casa da Criança, e as cirurgias serão realizadas no Hospital e Maternidade Sagrada Família. A ONG Sorriso do Brasil é a maior organização mundial dedicada exclusivamente a crianças portadoras de deformidades faciais. Ela atua em 60 países e já realizou mais de 200 mil operações. Falta cerca de um mês para o início das provas do vestibular. E neste momento, os alunos estão em concentração total. Na reta final de preparação, o clima nas salas dos cursinhos pré-vestibulares revela um misto de ansiedade, nervosismo, tensão e esperança. O nervosismo no rosto de Eliezer é perceptível. É que, além de dar entrevista, ele presta pela terceira vez vestibular para a medicina. E a primeira prova já é praticamente mês que vem. Bate o nervosismo com certeza, é normal, os nossos professores falam. Só que, como a gente está estudando desde o início do ano, a gente fica um pouco mais tranquilo. A preparação do cursinho foi boa, então dá para segurar um pouco. Nesta etapa, os professores revisam o conteúdo e passam exercícios para fixar as matérias. Olha, o nervosismo está presente em quase tudo, no estudo, no trabalho, na vida. Eu acho que agora o aluno tem que procurar calma. Ele tem que buscar uma calma interna, entendendo que ele viu os assuntos e ele tem que perceber e assimilar os assuntos agora com o exercício. É na prática que vai trazendo a ele essa calma, que é necessária. Neste curso, mais de 500 alunos se preparam para o vestibular. As aulas acontecem de domingo a domingo. Com o aproximar das provas, o cenário muda na maioria dos cursinhos. Após o intervalo, não fica um aluno sequer fora da sala de aula. Nesta reta final, o empenho é total. Na sala de aula, o clima é um misto de tensão, ansiedade e nervosismo. A teoria não funciona, ela resgada um pouco do que mal se vê. Certo? E a outra teoria importante é a teoria... Carol fica atenta à explicação. Ela vai concorrer com pelo menos 30 candidatos para uma vaga de medicina. Acho que assim, na semana mais perto da prova, o frio na barriga da maior, que a gente tem noção do tamanho do conteúdo, de como pode cair. Aí bate o nervosismo. A presença na sala de aula nesta reta final é indispensável. Os alunos devem ter em mente tranquilidade. O assunto foi todo trabalhado. O aluno tem que participar da revisão final, assistindo às aulas, pegando as últimas dicas. E é importante exercitar. A Fundação Cultural do Pará promove mais uma aula do projeto Cinema, Música e Vestibular. A programação apresenta o conteúdo de história de uma forma lúdica. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, este mês, o tema das aulas são as revoluções burguesas que marcaram o início da história contemporânea e o período da ditadura militar no Brasil. As aulas do projeto Cinema, Música e Vestibular são abertas ao público e acontecem hoje e amanhã, pelo horário da tarde, na sala de audiovisual, aqui na Fundação Cultural do Pará. O conteúdo de história é ministrado de uma forma lúdica, através de trechos de música e filmes do cinema. Qualquer pessoa pode participar da aula. A entrada é franca. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Os funcionários dos Correios de 17 estados e do Distrito Federal também decidiram entrar em greve a partir de hoje. A categoria já estava paralisada em Minas Gerais e no Pará. Nos próximos dias, novas assembleias acontecerão nos estados da Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Acre, Mato Grosso do Sul e Roraima. A Federação Nacional dos Trabalhadores pede reajuste de 43,7%. Eles pedem ainda a contratação imediata de 30 mil trabalhadores, o fim das terceirizações e garantias de melhores condições no trabalho. Cerca de 2 milhões de pessoas morrem por anos da violência no trânsito. Em todo o Brasil, acontece a Semana Nacional do Trânsito. Em Belém, a Companhia de Transportes do município realiza ações educativas. A presença deles alerta os motoristas. Mas hoje, eles não querem só punir. Os agentes de trânsito estão orientando os condutores. Para estar tentando o condutor, para ele estar respeitando o limite de velocidade na via, para estar sempre prestando atenção, porque numa manobra que ele tenha que fazer, ele tenha como proteger a sua vida e do outro. O que você achou das orientações? Claro, isso é essencial, né? Todo mundo tem que ter consciência de quem dirige, né? A ação faz parte da Semana Nacional do Trânsito. Em Belém, a Companhia Municipal de Transportes realiza uma programação educativa. O objetivo é trabalhar a Semana Nacional do Trânsito, né? Que ocorre todo o ano, de 18 a 25 de setembro, né? A nível nacional. E a Belém, né? A CTB também faz parte e participa dessa atividade. Intensificando mais ainda o trabalho educativo. O local escolhido para a orientação apresenta altos índices de infrações, principalmente referentes ao uso do celular ao volante e ao avanço de sinal. O cruzamento das avenidas Generalismo Deodoro e Governador José Malcher era um dos mais movimentados do centro de Belém. Com o fluxo intenso de veículos, somente no primeiro dia da ação, os agentes abordaram mais de 500 veículos. A conversa com os motoristas dura, em média, um minuto. Tempo suficiente para conscientizá-los. Está vindo às ruas, falar para os condutores isso e pedir para vocês colaborarem com o nosso trabalho. Bom dia! O que você achou da orientação? Ah, isso é muito válido, né? Essa orientação educativa é muito válida, não só a corretiva, mas a educativa para evitar, para conscientizar sempre o motorista que às vezes nós somos um pouquinho imprudentes realmente. A questão de falar ao celular, às vezes isso dificulta. Mas com essa educativa isso ajuda bastante. E além das ações educativas, cerca de 500 multas são aplicadas diariamente em Belém. A principal atuação é por causa do excesso de velocidade. De 1º de janeiro a 31 de agosto, a Companhia de Transportes de Belém registrou 120.605 multas, uma média de 494 multas por dia. O excesso de velocidade é a principal infração registrada e é a que mais gera acidentes graves. De acordo com o Detran Pará, no ano passado, 1.910 acidentes graves foram gerados pelo excesso de velocidade. Um balanço feito pelo Ministério da Saúde aponta que os condutores do sexo masculino entre 18 e 25 anos são os que mais cometem essa infração. Segundo a Cetebel, acidentes mais graves ocorrem em vias de boa trafegabilidade e em horários de menor fluxo. O índice desses acidentes aumenta nas noites de sexta-feira e sábado de manhã e no sábado à noite até amanhã de domingo. Oito radares estão sendo distribuídos em pontos estratégicos. Destes pontos, o cruzamento da travessa Tavares Bastos com a Avenida Almirante Barroso é o que mais gera infrações. Só no mês de maio, 6.720 multas foram registradas. A Câmara Federal aprovou nesta terça-feira a medida provisória do Código Florestal. O texto aprovado determina que os donos de propriedades que tenham entre 4 e 15 módulos fiscais terão de reflorestar 15 metros das margens dos rios com até 10 metros de largura. O governo queria que a margem reflorestada fosse de 20 metros. O texto agora segue para o Senado. A medida provisória perde a validade no próximo dia 8 de outubro. E você acompanha ainda nesta edição. Monsenhor Raimundo Possidônio toma posse no Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Bispo de Abaitetuba é transferido para a diocese de Santarém. Eleitores paraenses devem estar atentos às mudanças nos locais de votação de outubro. E conheça o borboletário do Mangal das Garças em Belém. Um estabelecimento comercial fechado, 10 máquinas de emissão de comprovantes de transação fiscal aprendidas e 21 mil reais em multas. Este é o resultado da Operação Porta a Porta realizada pela Delegacia da Receita Federal em parceria com a Secretaria da Fazenda do Pará e Secretaria Municipal de Finanças de Belém. A ação contou com a participação de 43 auditores fiscais e percorreu mais de 110 lojas no entroncamento na região metropolitana de Belém. O objetivo da ação foi verificar se os estabelecimentos que funcionam na região estão regularizados. Monsenhor Raimundo Possidônio ingressou na vida religiosa aos 13 anos e possui um currículo extenso de atividades a serviço da igreja e da produção de conhecimento. Ontem ele tomou posse como membro efetivo no Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Monsenhor Raimundo Possidônio, carreira da mata, tem 58 anos de idade e 34 dedicados à vida religiosa. Com uma agenda cheia de compromissos de ordem eclesial, Monsenhor Cid, como é conhecido, é pesquisador, fez magistério, vigário-geral e presidente dos órgãos de comunicação social da arquidiocese de Belém, Parúco do Santuário de Fátima, além de várias outras funções assumidas na Igreja Católica Paraense. Em primeiro lugar, acho que é uma questão de organização do tempo. Em geral, eu sou uma pessoa que não perco muito tempo com certas coisas. Então, eu dou prioridade àquilo que é, no dia, por exemplo, aquilo que é fundamental. Então, eu divido o meu tempo entre aquilo que eu tenho que fazer na arquidiocese, aquilo que eu tenho que fazer na paróquia, e o que eu tenho que fazer na parte acadêmica, na administração das aulas, às vezes de alguns cursos, algumas assessorias. É lógico que se você me perguntar que tempo eu tenho para preparar essas coisas, eu vou dizer, eu faço à noite, de madrugada. Então, tem um pouco isso. Aos 34 anos, como padre, diz que aprendeu como lição de vida. Para mim, eu sempre falei isso, eu coloquei isso na minha cabeça, de ser padre para trabalhar na pastoral, na paróquia. Apesar de ser um padre que é, ao mesmo tempo, professor, que tem essas preocupações acadêmicas, mas o meu foco está na pastoral. Agora, Monsenhor está com um novo desafio. Assume a cadeira de número 6 do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, que tem como patrono, Dom Macedo Costa. Para mim, a importância do Instituto Histórico, em primeiro lugar, é que ele guarda a memória da cidade de Belém, do Estado, por que não dizer, do Brasil. Então, é um silogeu que tem uma importância na vida acadêmica, na produção da pesquisa, podemos dizer assim, da busca do conhecimento a partir da ciência histórica. A posse aconteceu no Salão dos Pontificais da Catedral Metropolitana de Belém e contou com a presença dos membros do Instituto, convidados especiais e do clero paraense. A importância é que o Instituto, em primeiro lugar, ele possui um grande acervo documental, museológico, e ele mesmo em si, o próprio prédio, já é um museu, uma peça do século XIX. A importância dele é que ele há de ser um local e deverá ser, quando nos for devolvido, porque um parêntese ainda não foi devolvido a nós, está na fase final de restauração, um local de pesquisa, de referência a pesquisadores locais, nacionais e internacionais. A presidente disse ainda que a aceitação do Monsenhor ao Instituto foi unânime entre os 40 membros. Representa a perpetuação, não só da cadeira que ele vai assumir, que tem como patrono o Dom Macedo Costa e o último ocupante o Cônigo Ápio Campos, como também a perpetuação da memória do próprio Instituto, como uma pessoa, como o Monsenhor, que é uma pessoa muito dedicada à história da Igreja na Amazônia. E o fato de nós termos Monsenhor Cid, que é mestre em história eclesiástica, reconhecido na sua capacidade, na sua presença, na sua contribuição para a história, de Belém, do Pará e da Amazônia, porque ele tem estudado muito isso com seriedade, para nós significa que a luz da sabedoria da Igreja é posta com reconhecimento também pelos poderes, pelas representações do nosso mundo cultural e científico. Nós agradecemos a Deus por esta oportunidade e por esse reconhecimento. Então, parabéns ao Monsenhor Raimundo Possidoni pelo novo desafio de integrar o Instituto Histórico e Geográfico do Pará. O Papa Bento XVI transferiu o Bispo da Diocese de Abaitetuba, no Nordeste do Pará, Dom Flávio Giovenale, para a Diocese de Santarém, no Oeste Paraense. O anúncio foi feito hoje. Dom Flávio foi ordenado Bispo de Abaitetuba em 1997 e durante esses anos já foi secretário, vice-presidente e presidente do Regional Norte 2 da CNBB. Dom Flávio sucederá na Diocese de Santarém, Dom Esmeraldo Farias Barreto, que foi transferido em dezembro de 2011 para a Arquidiocese de Porto Velho. Atualmente, Dom Flávio Giovenale é secretário do Regional Norte 2 da CNBB e presidente da Cáritas Brasileira. E nesta manhã, conversamos por telefone com o novo Bispo de Santarém, que nos falou sobre a sua nomeação. Com um misto de alegria, de disponibilidade, porque desde o início sabemos que estamos à disposição da Igreja, então para trabalhar onde o Papa nos enviar. E do outro lado, com o coração um pouco apertado, porque aqui em Baitituba, depois de 15 anos, eu me encontrei muito, muito bem, muito amado pelo povo, então fica sempre aquela saudade já antecipada, mas também com muita disposição de ir para Santarém e dar lá a contribuição para a caminhada da Igreja na região do Tapajós. Vou sair do Baixo Tocantins e vou lá para a região do Tapajós. Então é uma mistura de alegria, disponibilidade e ao mesmo tempo também um pouco de coração apertado por deixar a bela experiência aqui de Baitituba. Para o povo de Santarém, eu já enviei uma mensagem, colocando mesmo a minha vontade de trabalhar, é isso que eu quero chegar aí, para junto conhecer a Dioceu de Santarém, que sempre é um farol, um exemplo para tantos nossos trabalhos aqui na Amazônia, e a disposição de poder trabalhar com vocês, de maneira que juntos possamos nos amar uns aos outros e juntos possamos ajudar Cristo a ser luz do mundo ali na região do Tapajós, para que assim possamos fazer de Cristo a luz da nossa vida, a luz da sociedade e a luz das nossas famílias. Para todos, uma grande bênção e até breve, se Deus quiser. Ruas, residências e estabelecimentos comerciais ficaram às escuras durante mais de quatro horas na noite desta terça-feira em Manaus. De acordo com a Eletrobras Amazonas Energia, o blackout foi causado por um vendaval. O fornecimento foi interrompido por volta das 9h30 da noite e só foi reestabelecido na maior parte da cidade na madrugada desta quarta-feira. Outros três municípios no interior do estado também foram afetados pelo blackout. Presidente Figueiredo, Iranduba e Manacapuru. Agora falamos de eleições. Aconteceram algumas mudanças no local de votação em 34 municípios paraenses. Os eleitores precisam estar atentos para as alterações na hora de votar no dia 7 de outubro. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Guimarães. É isso mesmo, Marcos. Essas mudanças aconteceram em 211 sessões e quem vai falar sobre isso com a gente agora é o Dilson Mesquita. Ele é chefe da sessão de cadastro eleitoral aqui do TRE. Dilson, por que essas mudanças aconteceram? Normalmente essas mudanças ocorrem por remanejamento, por decisão da própria zona eleitoral. Por exemplo, um local de votação que está muito deteriorado, a zona decide transferir uma sessão daquele local para um local novo que foi inaugurado próximo, no mesmo bairro, na mesma comunidade. Agora, de que maneira aqui esses eleitores serão informados? Cada zona decide como é feita essa comunicação. Aqui em Belém, normalmente, são emitidas cartas para os eleitores, mas tem outras zonas que têm estratégias diferentes, como, por exemplo, fazer o aviso para o eleitor só no dia da eleição, com cartazes em frente à escola onde estava a sessão anteriormente. Outras publicam o edital e tornam pública essa mudança por jornais, rádio. O que acontece é que o remanejamento é sempre feito para um local próximo. O eleitor não tem aquele transtorno de um bairro votar em outro. É sempre uma escola próxima no local de melhor estrutura para ele fazer o voto dele. Muito obrigada, então. E com apenas dois meses de campanha nas ruas, os candidatos a prefeito e a vereador de todo o país já gastaram mais de 975 milhões de reais. Este valor se refere à segunda parcial das contas dos candidatos divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral que vai de 6 de julho a 6 de setembro. E segundo cálculos, essas despesas devem chegar a cerca de 3 bilhões de reais ao fim do segundo turno em 28 de outubro. A previsão representa um aumento de 33% nos gastos das campanhas em relação às eleições municipais de 2008. Locação de imóveis é um dos negócios mais comuns nos dias atuais, pois grande massa da população ainda não conquistou o sonho da casa própria. Ao mesmo tempo, que investir em imóveis é uma das paixões do brasileiro. Mas tem uma coisa que dá arrepios tanto em locadores quanto em locatários. As garantias. Quem entrega seu bem a um terceiro que muitas vezes nunca viu na vida quer ter a certeza de que receberá o aluguel contratado ou, pelo menos, parte dele até que consiga despejar o inadimplente. Do outro lado, os inquilinos têm que arranjar alguma forma de garantir o pagamento. Os meios mais usados são os seguintes. fiador com imóvel na mesma cidade e com nome limpo. Constrangedor para quem pede e também para quem se recusa a ser um fiador. Um problemão. Há também o seguro locação que é caro, burocrático e pouco conhecido. E também a fiança bancária igualmente cara e burocrática. Estas duas modalidades contam ainda com prejuízo adicional, já que o dinheiro pago não volta para o inquilino. Alguns proprietários aceitam o pagamento antecipado dos últimos três ou seis meses de aluguel. Difícil é encontrar um inquilino que tenha dinheiro em caixa para isso. Mas o mercado sempre arranja uma forma de se adaptar aos novos tempos. Foi lançado um título de capitalização que garante o pagamento do aluguel e ainda devolve o dinheiro pago por ele. em minha opinião foi a primeira vez que deram uma finalidade justa para este produto que é conhecido por ser bom apenas para o banco. Agora, tanto proprietários quanto inquilinos podem respirar mais aliviados e livres de constrangimentos. Até a semana que vem. E agora vamos falar de música. Hoje em Belém haverá apresentação do recital entre nós dos alunos do curso de bacharelado em música da Universidade do Estado do Pará. O trabalho é uma parceria entre a Fundação Carlos Gomes e a UEPA. A apresentação começa às 18 horas na Salé Toribócio do Conservatório Carlos Gomes e a entrada é franca. Ele faz parte da estrutura do Mangal das Garças. Com oito anos de existência o borboletário abriga espécies da Amazônia que hoje são pouco vistas no ambiente urbano. Conheça melhor a história desse espaço na reportagem de Caroline Guimarães e Alexandre Lobato. Um cenário único. Bom para quem procura tranquilidade e gosta de plantas, peixes, pequenas aves e borboletas. Coloridas ou não, pequenas e grandes. A impressão que eu tenho é que é um espaço aberto por causa do teto ser de vidro e transparente e dá uma impressão de amplidão, de liberdade onde as borboletas interagem entre si e conosco que somos não sei se visitantes ou atrapalhantes delas, mas é muito bonito. Então aqui dentro você tem espelhos d'água, você tem a nossa flora, você tem cardume de pirâmia, nós temos arraia, nós temos vitória rege aqui dentro, beija-flores. Então é uma configuração realmente de um habitat amazônico. Então nós temos todo um contexto onde essas borboletas estão inseridas. O borboletário do Mangal das Garças funciona há oito anos. Aqui entram cerca de 200 novas borboletas todos os dias. Este é o maior borboletário da América do Sul. Com 1.500 metros quadrados, abriga espécies típicas da Amazônia e pouco vistas hoje no meio urbano, como a borboleta Olho de Coruja, uma das mais procuradas pelos visitantes. Sim, é a Olho de Coruja que as pessoas mais gostam por conta do tamanho e até mesmo por conta da sua característica um pouco mais crepuscular. Inclusive tem alguns visitantes que vêm no final da tarde que procuram ver essas borboletas quando ela começa o seu voo nupcial, que na verdade é um voo que elas todas se unem e fazem uma espiral e as pessoas gostam muito de ver esse momento. Ele é autossustentável. Aqui as borboletas passam por todas as suas quatro etapas. Iniciam o seu ciclo, elas findam o ciclo aqui dentro. Nós temos um laboratório em anexo ao borboletário onde nós retiramos todos os dias os ovos duas vezes por dia dessas borboletas e damos início à produção da nossa biofábrica que é a nossa produção de borboletas que nós temos em anexo. O borboletário surgiu com a ideia de ser um espaço aberto onde as pessoas pudessem estar em sintonia com a natureza aprendendo com ela. O borboletário surgiu de uma ideia de aproximar as pessoas das espécies que ocorriam aqui na cidade na região metropolitana de Belém. Espécies de borboleta. Diante de tanta beleza fruto de um trabalho duro e cheio de amor a recompensa maior é ver o encanto das pessoas. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho